Restaurante Raiz, aqui no centro de Limeira. Nós estamos aqui na rua Visconde do Rio Branco, coração da cidade de Limeira. E nós vamos contar uma história muito triste, porque esse restaurante que nós estamos aqui foi alvo de furto seis vezes com essa proprietária. Nós vamos entrar aqui pelo local. Nós já conseguimos ver aqui marcas da última ação, onde o criminoso estourou essa porta para conseguir acesso ao restaurante. Nós vamos conversar com a proprietária, Gisele. Gisele, conta para a gente, desde que você está aqui, são quantos anos e quantos crimes você já passou? Eu estava comentando com vocês que a gente já tem um restaurante faz 21 anos e os 17 primeiros anos a gente nunca foi assaltado porque a gente era próximo a um prédio que tinha direto pessoas olhando. E aqui a gente já está há três anos, o terceiro ano aqui, nós já fomos assaltadas seis vezes. Quatro vezes praticamente, eu acho que pela mesma pessoa, da mesma forma. A gente já tentou vários tipos de forma de estar contendo o bandido, mas está difícil. Essa última vez que ele entrou aqui, que são aquelas imagens que viralizaram aí nas redes, ele estourou a porta, mas primeiro ele quebrou uma mão francesa. Explica para a gente como que foi essa ação, porque no mínimo 40 minutos ele ficou aqui. Sim. Vamos começar já pela última vez, que foi em novembro, dia 20 de novembro, a gente teve um problema com esse mesmo bandido, que ele entrou também pela mesma forma, mas a gente tinha vários tipos de trancas, eu não sei como ele arrebentou, ele ficou uma hora na frente. Passou isso, a gente tentou mudar a forma de fechar o restaurante, pusemos uma grade, pusemos um cadeado fechando através dessa mão francesa. Ele chegou, ele tirou a floreira, arrancou a mão francesa, que é para a corrente soltar sem ele mexer no cadeado, e aí ele ficou 40 minutos aqui na frente tentando abrir a porta. Aqui na loja vocês têm sistema de segurança? Temos. A gente tem o alarme, tem todas as câmeras, mas a gente não tem nada monitorado. E aí chamando uma empresa daqui de Limeira para estar vendo como que a gente vai estar resolvendo esse problema, porque não tem com quem contar, tem que resolver sozinha. Aí ele falou para a gente que o tempo que eles levam para agir é muito rápido aqui dentro, então o alarme não chega a tocar. Então a gente vai fazer alguns procedimentos na rua, fora vamos por câmera, vamos por grade, vamos por alerta 24 horas, para poder se conter e se prevenir. Aí todo mundo pergunta, mas roubou muita coisa? Não é questão de roubar muita coisa. Ele é porcaria assim, vem, entra no caixa, rouba todas as moedas. Mas essa vez, infelizmente, eu tinha feito uma compra grande de chocolates. Ele levou tudo, não deixou nada e vai embora. Com uma sacolinha na mão e ninguém vê, ninguém sabe onde está. É muito triste, muito triste. E o prejuízo que fica da ação, né? A porta que tem que arrumar e tudo mais. Sim, passou dois dias eu acordando de madrugada, olhando na câmera, ver se estava tudo certo à porta. Então isso é mais do que o que ele leva em financeiro, é a atitude da gente ter que se ficar prevenindo disso, se preocupando o tempo inteiro com esse tipo de ação que eles fazem. Não sou só eu, gente. Na rua, todos já foram assaltados. Todos refurtados, sei lá. Todos já foram. Cada vez nenhum. E ele faz da mesma forma. É bem difícil. Para você, como empreendedora, você gera emprego, gera imposto para a cidade. O que você deseja do poder público com relação a isso que está acontecendo aqui no seu negócio? Eu acho que tem que ter ações, né? Acho que tem que ser feito qualquer tipo de ação para a gente poder estar ficando assegurado, né? Porque é difícil, eu sei que é difícil. Não vai ter como pôr um guarda em cada estabelecimento. Mas, assim, uma ronda, sei lá, uma coisa mais... Em lugares que são específicos, né? Porque aqui sempre a gente tem esse problema. Por quê? Porque a rua é mais calma, não tem gente que mora, é muito tranquilo. Então, acho que teria que ter alguma coisa desse tipo. A gente está tentando se prevenir. Infelizmente, tem que ser da nossa parte. Mas o que puderem fazer para ajudar, né? Eu acho que seria bem-vindo. Muito obrigado, Gisele. Essas são as palavras, então, de uma empreendedora, uma empresária que gira a economia da cidade, mas que vê a insegurança como um dos principais problemas aqui da nossa cidade. Pela sexta vez, o restaurante é alvo de furto desses criminosos. E, nesse caso aqui, pelo menos quatro vezes do mesmo indivíduo. As imagens são de Gustavo Molina, as informações de Limeira, Fernando Covre, para Educadora. Educadora! Tchau! Tchau!